Para a primeira receita temos aqui tiras de bota Para descongelar passei-as por água e fui retirando o excesso de gelo Depois comecei por retirar a pele Num saco à parte misturei farinha de espelta, pimenta preta, pimenta caiena e um bocadinho de sal Fui juntando a pota e fui cobrindo com esta mistura Para cozinhar fiz aqui uma experiência Algumas potas levaram um tipo de gordura, neste caso azeite E outras foram ao natural Esta não é uma receita, mas sim uma confirmação Em que as batatas congeladas na air fria ficam bem estaladiças Mas muito importante, convém usar algum tipo de gordura para que não fiquem secas Aqui temos berinjela, que fui cortando às fatias Fui temperando com sal, pimenta preta, alho em pó e reguei com azeite Fui envolvendo em ambos os lados e levei à air fria Já tinha partilhada esta receita Aqui no canal, estas salsichas caseiras de frango Simplesmente triturei o peito frango com os temperos, cebola, sal, pimenta Transferi a mistura para o papel de alumínio e fui formando um cilindro Cozi-os na água e finalizei na air fria para que ganhasse um pouco de cor Aqui tinha um bloco de tofu semifirme, em que fui cortando aos quadradinhos Temperei com curcuma, sal, pimenta preta, alho em pó, molho picante e molho de soja Para finalizar, juntem uma colher de amido de milho Aqui fica uma ideia super simples para cobrir as papas de aveia Banana caramelizada Simplesmente cortei uma banana às rodelas, não muito finas Juntei curcuma e canela em pó Cás se queiram podem juntar óleo de coco, mas neste caso optei por não usar A minha receita favorita, chips de tortilha Numa taça misturei paprika fumada com pimenta preta e azeite Fui envolvendo muito bem Cortei as tortilhas de milho aos triângulos E fui então cobrindo muito bem com o molho da paprika Outra receita que resulta muito bem, espetadas neste caso de frango Comecei então por temperar o peito de frango cortado aos clubes com o molho a riça E fui então criando as espetadas com a cebola, cogumelos e pimentão vermelho Música 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 Aqui temos nuggets de frango panados com bolachas de milho Música Música Primeiro comecei por desfazer as bolachas de milho Música Música Esta parte realmente é uma seca, portanto o melhor é triturarem no processador de alimentos Música 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 Fui passando o frango novo batido e depois passei pelas bolachas de milho Música 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 Para a última ideia temos aqui um bolo muito simples Aqui qualquer receita funciona porque o importante é que tenha um recipiente adequado à quantidade da receita Música Fui então batendo um ovo, juntei açúcar amarelo, farinha de espelta e fui então misturando até obter uma massa homogénea Música 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 Juntei fermento em pó Transferi a massa para uma forma de silicone E acabei por juntar pepitas de chocolate E acabei por juntar pepitas de chocolate E acabei por juntar pepitas de chocolate